Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você, vou explicar do zero como que funciona um copy trade, né? Como que você pode ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada? Parece até uma pegadinha, né? Mas você vai entender no final desse vídeo que não é que você, que não tem ninguém fazendo nada. Tem alguém fazendo por você, negociando e rendendo seu capital de maneira 100% automática, sem precisar de computador, sem precisar de internet, de nada. Você realmente vai entender como isso funciona. E eu te garanto que não tem nenhuma pegadinha. Eu tô há mais de um ano fazendo isso, eu tenho mais de sete anos no mercado financeiro. E essa seria uma forma muito inteligente, ainda mais se você não tem tempo pra operar ou se você tá perdendo dinheiro no mercado, não consegue ter consistência. Eu vou mostrar pra você lucros de um ano que eu rendi para os meus clientes e pra mim, né? Porque eu negocio pra mim, eu rendo pra mim e eu rendo pro meu cliente também de maneira 100% automática, sem pegar o dinheiro dele na minha mão. Então, ele simplesmente precisa criar uma conta na corretora, cadastrar no nosso CopyTrade e receber os lucros diariamente na sua conta, tá legal? Então, vamos lá. Eu tô nesse projeto há mais de um ano, ok? Pra ser bem sincero, 342 dias é o total, porque aqui ele não pega os fracionados. Tem 342 dias que a gente tá nesse projeto, começou em novembro do ano passado. Hoje aqui é 13 de novembro de 2023, a gente começou em 13 de novembro de 2022. E essa foi a nossa performance, olha aqui, tivemos lucros. Cada um desses daqui é um CopyTrade, ou seja, você pode ficar em todos, fazer parte de todos ou fazer parte de um só. Fazer parte de dois, fazer parte de três, eu vou explicar tudo isso detalhadamente pra você, tá? Vamos lá. Aqui a gente teve lucro, né, no TakeM7 de 86% nesse ano. No TakeM6 foi um lucro de 71,75%, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui eu não tenho como burlar, é direto da corretora, sabe? O meu Copy mesmo, da TakeM7, pra quem não conhece, pode ir no nosso Instagram, conheça o nosso site, com todos os nossos produtos. A gente trabalha com bastante seriedade, bastante profissionalismo aqui naquilo que a gente faz, né? Eu vivo disso, entendeu? E essa modalidade de CopyTrade já tem um ano que eu venho fazendo para mim e para os meus clientes, tá legal? Então vamos lá. Aqui a gente teve, né, no M5, 57%, no TakeM4, que é outro Copy, 44% de lucro, no TakeM3, 38%, no TakeM1, 23%, no TakeM2, 22%. Contas abertas, ó, 340, 280, tudo há um ano, mais ou menos, aqui, que a gente tem negociando, que a gente vem negociando dia após dia para os nossos clientes. Claro que a gente também tem outro Copy, né, que é um Copy privado, né, que isso aqui eu só estou mostrando para você ver que a gente rende, né? Eu tenho contas aqui já com 591% de lucro, 227, 70 e tal. Isso aqui é as minhas operações manual que eu faço para mim e eu fico auditando elas para mostrar para as pessoas que realmente eu opero, tá vendo? Olha a curva de capital, tá vendo? Dos robôs, né, e manual. Esses dois primeiros aqui, esse aqui é manual e esse aqui também é manual. Essas duas operações, o resto é tudo automatizado. Claro que manualmente a gente rende muito mais do que você estivesse fazendo com um Copy. Mas igual você, que não tem tempo ou que não está conseguindo ter resultado, a melhor forma, eu, de verdade, se eu começasse hoje no mercado financeiro, eu ia começar estudando e, em contrapartida, eu criaria um caminho rendendo de maneira automática em lugares onde fosse seguro e que rendesse mais do que hoje uma renda fixa, alguma coisa do tipo. O nosso pior robô, né, o nosso pior negociação teve 22% de lucro, entendeu? E, claro, que você quer, poxa, eu posso participar de um Copy, dois Copy, três Copy, até todos os Copy? Pode! É só você vir se cadastrando e eu vou explicar como que faz, beleza? Então, resumindo aqui para vocês, como que funciona um Copy Trade, né? Vamos lá. Copy Trade. Eu, Michael Pérez, estou operando, né, ou seja, eu sou o trader e eu tenho vários clientes copiando as minhas operações, ou seja, o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4 e assim sucessivamente. Então, aqui pode ter você, pode ter aqui o João, pode ter aqui a Isa, pode ter aqui a Viviane, né? Então, pode ter todos os clientes copiando o que eu faço aqui para mim. Obviamente, você tem que entender, se eu tiver prejuízo, você vai ter prejuízo, se eu tiver lucro, você vai ter lucro. Mas eu mostrei anteriormente o que eu estou fazendo, quanto tempo eu estou fazendo isso e o que eu estou rendendo para os meus clientes, tá legal? Então, dito isso, você vai tomar sua decisão. Poxa, gostei, quero participar do projeto. Então, o copy trade nada mais é do que você, primeiro passo, criar a conta na corretora. Segundo passo, depositar o capital na corretora, tudo em seu nome, tá? Você não passa nada para mim, né? Terceiro passo, se cadastrar no copy. Simples assim, de maneira 100% automática. Você não precisa de computador, de internet, não. Eu estou fazendo tudo isso aqui por trás. Então, quando eu disse lá no início que você vai ganhar dinheiro de maneira 100% automática, sem fazer absolutamente nada, não é que não tem ninguém fazendo nada. Eu estou fazendo, eu estou cuidando, entendeu? Diariamente, eu fico cuidando das contas. É a minha profissão, é o que eu faço dia e noite. Eu começo a operar 8, 9 horas da noite, a sessão da madrugada ali, encerro ela 7, 8 horas da manhã. Quando é as 9 horas da manhã, eu já começo no mercado brasileiro e vou até 11h30, meio-dia, entendeu? Então, todos os dias eu faço isso. Então, se eu estou fazendo isso para mim, eu vou duplicar para você. Então, essas operações aqui que eu faço na sessão da madrugada, ela é duplicada nas contas dos clientes. E quanto que é um investimento mínimo que você pode começar? Você pode começar com 100 dólares. Com 100 dólares você já pode começar no nosso copy trade. Ah, gostei, bacana, testei um mês, testei dois meses. Pode ficar um ano testando. É você. Você pode fazer o quê? Você pode aumentar o capital. Vou colocar mais 100 dólares numa conta. Vou colocar mais 150 numa outra. Ah, ou vou pôr 500 dólares na que mais está rendendo. Ou vou pôr 100 dólares em cada uma. É você. Aqui já entra aquela parte assim. É você e o seu bolso, né? Que você vai decidir aonde você quer entrar. A gente atualmente, mostrando aqui para vocês, a gente tem 7 copy trade, tá bom? Com lucratividades diferentes. Aí basta você definir. Você pode pegar a mesma conta e cadastrar em todos? Sim, o teu risco é maior, tá bom? Eu vou adiantando. Porque o que acontece? Talvez eu estou operando nessa conta e nessa daqui. Mas aqui, nessa aqui, eu vou operar de manhã. Nessas duas aqui. Nessa aqui, eu não vou operar hoje. Eu só opero amanhã. Então, eu vou intercalando, tá ok? Os operacionais e também os resultados. Entendeu? Então, isso é tudo intercalável. Você vai estar rendendo. Se você estiver em um desses aqui, você vai estar rendendo. Take M1? Ah, tá. Beleza. Estou no Take M1. Ele rendeu esse ano aí 23,5%. Beleza. Bacana. Mas aqui, se eu quiser cadastrar no Take M7 e no Take M3. Consigo? Consegue também. Eu recomendo, né? Quando você entra para o projeto, que você crie uma conta específica para cada copy. É o mais ideal. Mas você pode, com o mesmo capital, se cadastrar em dois copies. Três copies, ciente do risco. Tá bom? Eu recomendo para cada 100 dólares uma conta. Beleza? Então, isso aqui é o copy trade. Se você quiser depoimentos, né? De como que é o nosso copy trade. Aqui abaixo, né? Você vai encontrar, se você estiver no site. Ou você pode também na aba de depoimentos, lá no nosso Instagram. Aqui em depoimento, aqui em depoimento, você vai ver tudo. Tá ok? Pode vir aqui, ó. Copy trade. Alunos, clientes. Clientes aqui tem muita coisa de copy. Vem aqui, dá uma olhadinha antes de entrar. Né? Dá uma olhadinha, sem pressa. Tem uma parte aqui que é copy. Aqui, ó. Copy trade. Vem aqui, olha as negociações. Olha os resultados diários. Entendeu? Antes de mais nada. Antes de começar. Antes de querer entrar para um projeto. Conheça a empresa. Conheça aqui o nosso trabalho. Tá ok? Faz questão. Entra para o nosso grupo. Tem o link aqui também. Vai lá no nosso grupo. Fica lá por uns dias, né? Tudo sem pressa. Sem pressa nenhuma. A pressa de ganhar dinheiro no mercado financeiro, ela não é saudável, né? Ah, não. Conheci tudo. Beleza. Já quero entrar. Vai lá. Se cadastra no copy. O link vai estar aqui na descrição também, né? Vai ter um link aqui que você vai ser direcionado para uma página. Onde tem todo o procedimento de cadastro. Ou se você achar melhor, conversa comigo. Tira alguma dúvida que você tem. Tem muita gente também fazendo parcerias comigo. Você tem ideia? Tem gente que está colocando capital de terceiro nas operações. Só que ele deixa ciente do risco. É ele com o cliente. Eu não quero nada a ver. O meu trabalho é esse. Entendeu? O que eu entrego para as pessoas é isso aqui. Está auditado isso daqui. E aí a pessoa vai e vende o serviço terceirizando. Tipo, eu estou rendendo 4,5%. Ela passa 1,5% para a pessoa e fica com 3%. Entendeu? Tem realmente pessoas ali fazendo esse tipo de serviço. Eu não vou questionar. Porque talvez você pode estar fazendo sem falar comigo também. Se você vir falar comigo, eu falo, poxa, eu não vou falar não. Por quê? É você. Você tem que estar ciente aqui e deixar o teu cliente ciente também. Tem muita gente fazendo vários tipos de business em cima do meu próprio negócio aqui. Está legal? Tem esse tipo de negócio que você pode fazer também. Uma rendabilidade aí que você pode ter em cima do nosso trabalho. Beleza? Então, se você gostou do copo, se você quiser entrar, o link aqui está na descrição. Veja tudo aí certinho, com calma. Qualquer coisa eu estou à disposição também, tá bom? Sucesso para você. Bons trades. E tudo de bom. Tchau, tchau.